E tem um ponto muito importante aqui que eu quero trazer para você. Se você ganha mais que o seu marido. Eu tenho recebido também algumas pessoas aqui na Empreenda Sem Mistério. E é uma situação bem desafiadora. Tá achando que não é possível trabalhar de casa? Ser empreendedora parece um sonho distante? Pois hoje a gente vai trazer aqui na prática que é possível. Eu sou a Lúcia Barreto, mentora de empreendedoras. E eu já direcionei centenas de negócios para o sucesso. E hoje é a sua vez. Vem comigo. Eu estou com a Silvana Jardim. Ela é formada em letras. Ela tem uma sólida carreira. Instituições de ensino, onde ela atua 18 anos. E nesse período ela se destacou pelo engajamento e resultados. E atualmente ela desenvolve equipes de alta performance em venda direta. E ela tem a qualificação de diamante. Sil, seja bem-vinda para ajudar essa mulherada. Meninas, eu trouxe aqui algumas perguntas que inclusive eu já recebi no meu direct, no Instagram, no meu WhatsApp. Mulheres que estão em dúvida se vale a pena ou não empreender. Essa história de mãe empreendedora, mas que trabalha no online e no digital. Gente, é real. O Arthur está chamando a Silvana no fundo. É isso aí. Continua a nossa entrevista. Todo mundo trabalhando no home office. Como é que é esse dia a dia? Eu tenho que deixar tudo muito bem certinho, né? Porque é bem puxado. A gente acorda aí cinco e meia da manhã. Depois que eu saí do tradicional, a gente meio que incorporou, tanto eu quanto o João. Porque o João é meu marido, tá gente? A vida é insana. Mas a gente levanta de manhã, eu preparo o café, o João me ajudando. E mesmo assim eu separo um horário que é para eu empreender, atender a minha equipe. Amo trabalhar na empresa que eu trabalho hoje em dia. Que é a Acmos, vou apresentar para vocês rapidamente, só para que vocês saibam um pouquinho. Ela tem um nome bem significativo, né? É em grego a palavra Acmos. E ela significa iniciando com Deus. Então para mim foi muito significativo quando eu saí para o tradicional e vim para essa empresa, né? Apesar dos dias insanos, tem dia que todo mundo fala assim, Nossa, eu não consegui nem lavar minha roupa. A gente tem que criar essa rotina mesmo. Tem dia que não dá para ser lavado da roupa hoje, se lava amanhã. E assim vai. Quando Arthur nasceu, Arthur é meu filho, eu já tinha mudado. Mas você não muda tanto, né? Só quando você vê mesmo o que é preciso, aí você tem essa mudança. Está sendo a melhor empresa. Estou empreendendo aí com muito amor e muito carinho. É uma dádiva você tomar café junto. Porque, gente, eu tomo café junto com meu filho, com meu marido. A gente almoça junto, toma café da tarde e a gente janta junto. Quando que nós tínhamos isso? A gente não se via. Até que ela decidisse voltar a trabalhar, ela ficou pelo menos um, dois anos totalmente dedicada ao lar e ao filho. Você está em casa, preocupada, que já está um tempo fora de mercado, que talvez você perdeu a mão. Porque a gente sabe que hoje o mundo mudou muito, é tudo muito dinâmico. Respira fundo, é possível. Está lembrando daquela sua amiga que está querendo empreender, mas está morrendo de medo porque ela não tem capital? Manda esse vídeo para ela. A Silvana está aqui te mostrando que ela decidiu sair do tradicional para poder se dedicar ao filho. E quando ela decidiu voltar para o mercado, ela percebeu que não era o tradicional das oito às nove que ela queria. Ela conseguiu incorporar. Essa rotina que vocês estão escutando ela falar aqui, ela faz da casa dela. E olha que interessante, não deu tempo para lavar a roupa, tudo bem. Porque se ela está focada no trabalho dela, é possível você criar essa rotina. E com muito diálogo. Já falamos aqui sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, sempre é dos dois lados. Como é que você pede as coisas? Isso também interfere muito. Como é que é a divisão de tarefas dentro do lar? Me fala um pouquinho. Hoje você faz parte do marketing de relacionamento, ou como todo mundo conhece, marketing multinível, que na verdade já falamos sobre isso aqui no canal, é a forma que você é remunerada. E você acredita que mesmo nesse momento de pandemia, você está conseguindo vender seus produtos, expandir sua rede, já que hoje você tem uma equipe de alta performance? Isso interferiu, atrapalhou? Ou não o digital te permitiu que você se visse com o seu negócio? Claro, eu gosto muito de sair, de ter contatos, que isso também é muito importante. Mas, gente, hoje em dia o digital te ajuda demais. Ou empreenda sem mistério, né? Vamos empreender sem mistério, porque é realmente sem mistério. Se ela colocar no status do WhatsApp, ela já consegue vender sem vender, ela não precisa falar nada. Eu, como trabalho com saúde e bem-estar, que é a Acmos, eu ponho antes e depois. As pessoas já me chamam, uma venda sem vender. Facebook é muito forte, Instagram, e eles me trazem pessoas de todo o Brasil. Gente, o digital é um mundo, assim, incrível. As pessoas têm uma mente muito fechada para quem é mãe. E eu falo mesmo para as mulheres, sabe? Não se limita, porque a gente é muito mais do que a gente imagina. As pessoas falam assim, ai, Silma, você vai sair, você não vai arrumar mais emprego. Eu falei, emprego não. Eu vou trabalhar para mim. Eu não vou mais arrumar emprego. Tire essas crenças. Pense em você. Tenha o seu quadro dos sonhos. Onde você quer estar daqui cinco anos? Faça uma meta curta, porque é uma meta longa. Pode ser que você não veja agora, mas você vai ver lá na frente. É o seu sucesso. Qual é o seu sucesso? Qual é o seu sonho? É empreender. Uma coisa que é bem importante é construção. Então, a gente costuma entrar no corporativo e a gente está tudo bem se a gente não receber um aumento dentro de dois, três anos ou se a gente não for promovido. Mas aí a gente começa a empreender e tudo tem que acontecer dentro do primeiro mês, dos seis primeiros meses ou do primeiro ano. Por que a régua não é igual? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar em construção. A gente costuma também falar muito aqui que tem que ter o TBC, que é tirar o bumbum da cadeira. A Silvana fez um planejamento e ela está executando. Não teve aí desvios no meio do caminho? Você pode ter certeza que sim. A diferença é para onde você está olhando. Se você ficar só olhando para a diversidade, você não sai do lugar. E agora o que vamos fazer? Se o seu foco está no objetivo principal, você faz dessa dificuldade um degrau para ir para um próximo nível. No olho do furacão, a gente não enxerga. Mas aí passa e você fala caramba, foi, é daquele jeito. Mas também se não tivesse sido assim, eu não teria feito esses. Mas são as empreendedoras que te inspiram. A primeira pessoa que me inspirou foi a minha mãe. A minha mãe foi a pessoa que mais me apoiou, que trabalhou muito para que a gente tivesse muito estudo, para que a gente corresse atrás, sabe? E a minha mãe me inspira muito, sabe? Até hoje, assim. A segunda pessoa, depois que você vai crescendo, você começa a estudar, você começa a ver um monte de coisa, né? É a Luísa Trajano. Se você ver, ouvir a história dela, ela começou do nada. As pessoas perguntam para ela, vai acabar a loja de rua? Ela falou assim, nunca vai acabar. Porque eu sempre vou atender a sua mãe, a sua avó, a sua tia. Querem ver o produto na mão. Então, eu acho assim, fantástica a história dela. O legal da Luísa Trajano, ela não é a dona da... a tia dela. Então, assim, quando ela foi a tia dela, ela era só bem embrionário o projeto. E a tia dela também já era visionária, mas com certeza ela veio para fazer toda a diferença, né, senhor? Eu também acredito em ela. E a gente percebe como ela é atual, como ela é antenada, ela está sempre sabendo tudo o que acontece. Então, é o WhatsApp. já errei. Volta, volta, volta aí. Trouxe uma pergunta interessante que muitas mulheres me fazem tão bem. Essa questão da vida financeira. Você saiu do zero. Você não tinha um capital alto para fazer o investimento para você ser empreendedora. Como é que você começou esse seu negócio sem ter um capital alto? A Lúcia lembra que foi a Lúcia que me apresentou essa oportunidade. Eu estava um dia em casa e o meu marido chegou e falou assim Você tem que voltar para o mercado de trabalho. Não dá mais para ficar em casa, não. Aí a Lúcia me apresentou esse projeto. E eu não tinha dinheiro, gente. E aí eu tinha comprado um encapsulado seu, né? Lembra? Eu estava fora do meu peso. E aí eu comecei a tomar, fiquei tomando. Eu chapei. E eu morava num condomínio. A mulherada olhou falou assim Nossa, mas o que você fez? Eu falei Aguarde. E eu falei Lu, não tenho dinheiro. mas eu vou começar a publicar. Com essas vendas a gente vai ativar o meu kit lá. Peguei, vendi quatro e vende na mesma hora que eu postei. Com esses quatro eu peguei o dinheiro todinho e investi no produto. E de lá eu comecei. Eu vendia tanto. Pega minha carteira, eu quero mais. Tá dando certo. Ninguém nasce vendedor. A gente adquire dia a dia porque não a gente recebe. O sim é muito bom, muito bem-vindo. E depois eu fui construindo. Me tornei master porque eu fiz o TBC, né? E eu fiquei muito conhecida. Eu comecei a falar dos meus produtos, a fazer a K-Spa porque eu esfoliava o pé, fazia massagem. Não tem barreiras. Você pode sair do zero, 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 zero. Por que que hoje a gente consegue ter uma renda e tá aqui sentada sem ser preciso sair? Tudo eu planilhava. Tudo que entrava, que saía, até um real. Todo mundo falou assim, ah, mas um real. Um real é dinheiro. Tudo era assim. Não, quanto você vendeu hoje? Quanto que saiu? Pra eu ver se tinha lucro, né? Porque não adiantava eu trabalhar muito e eu não ver o lucro. Mas hoje você pode sair do zero, sim, fazendo o que eu faço hoje na internet. Você tem que saber investir o seu dinheiro. Comece a colocar no seu status, pega esse dinheiro, investe na sua empresa e faz a sua empresa. Aí você começa a captar pessoas, começa a falar. Gente, de um jeito ou de outro vai sair. Eu tenho pessoas que não sabem na minha equipe ler e escrever. Tenho pessoas que são súnica e mudas e elas não deixam nunca de fazer o projeto nem um dia. Não criem empecilhos pra você. E na área digital, gente, meu Deus, aí que não existe limite mesmo. Ao infinito e além. Você fala com o Brasil e o mundo sentada na sua cadeira linda e maravilhosa da sua sala. Construa o seu patrimônio. Se você não tem um parceiro, seja você mesmo o seu parceiro. Não espere que os outros façam o seu. Faça você. Sempre vai ter alguém pra comprar. Senta na frente do computador ou do celular, porque antigamente eu não tinha computador. Eu faço bazar online. Eu conheço uma pessoa que faz o bazar online comigo. Nunca vi na vida. Mas a gente tem uma amizade tão grande. Então faça uma amizade. Ai, mas eu nunca falei com aquela pessoa. Você nunca falou, fale. Porque às vezes a pessoa tá precisando da sua ajuda. Sempre conversando, a gente sempre conhece alguém melhor, né? Que pode nos ensinar todo dia. Gente, dois pontos bem legais aqui. Primeiro, esses dias falamos sobre como prospectar clientes e olha que ideia incrível que ela trouxe do bazar online. Por mais que você tá aí querendo empreender, que não seja numa empresa de marketing de relacionamento, mas que seja algum produto, alguma outra empresa que você queira representar, não tem problema. Mas essa pode ser uma ideia. Vocês perceberam como é a autoconfiança desta mulher? Olha como é importante a gente se desafiar. Sair da zona de conforto não é simples. E no fundo, o João, o marido dela, só fez aquela pergunta e aí porque ela já vinha falando para ele, sinalizando que ela tinha vontade de ter um trabalho, mas que ela estava em conflito porque ela também queria continuar tendo dedicação para a casa dela, para ela mesma e para o filho. Então, a gente tem que enxergar sempre isso como uma alavanca, né? Como um impulso para a gente ir para frente. E eu fico muito feliz de ter proporcionado, já falei para você umas vezes aqui. Eu não tenho todos os ovos na mesma cena. Eu tenho parte desse outro projeto que tem sinergia com a Empreenda Sem Mistério porque eu também faço mentorias. E a Silvana leva essa oportunidade, ela também ajuda a desenvolver outras pessoas. E tem um ponto muito importante aqui que eu quero trazer para você. Se você ganha mais que o seu marido. Eu tenho recebido também algumas pessoas aqui na Empreenda Sem Mistério e é uma situação bem desafiadora. Nessa hora, a gente provavelmente tem que se pôr no lugar do outro porque ele deve estar com questões de autoestima e bem abalada. Não adianta gritar, não adianta tripudiar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Tem que ter muito diálogo. De repente, ajudá-lo para que ele tenha logo uma ocupação ou que ele enxergue que é uma construção como a Silvana está colocando aqui. É a renda da nossa casa. Vamos realizar mais sonhos. A gente antigamente vivia num mundo muito machista. isso quer dizer que não existe machismo por aí? Sim. Mas a gente também tem a possibilidade de ter o diálogo, de ter a forma correta de colocar as coisas. Gostou desse conteúdo? Pois a gente trouxe um complementar bem bacana falando sobre negócios com baixo investimento. Vou deixar aqui do lado para você acessar. Te espero lá.